Falta três andares, acho que mais uma parte já dá pra fechar o jogo. Loading, 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 loading. O que será esse estágio? Vamos ver. Ah, é tipo um hotel. Uma casa mal assombrada. Ó, tem uma coisa nadando aqui. Vou jogar uma lousa aqui pra ver. E aí? Vem o quê? Pô, podia ser um diamantinho já, hein? Venha. Venha, venha! Mas tem mais ainda? Chega! Nem um diamantinho? Que mukirana, hein? Ah, é um barco. O que é isso aqui? É uma tomada. Tomada enorme. Acho que lá vem uma dica, hein? Você poderia voltar ao laboratório? Olá, espectador. Tudo bem? Boa noite. Espectadores. Não li o que ele falou. Ele pediu pro Toad buscar uma coisa no hotel. E ele perdeu o Toad. Acredito. Então o senhor, infelizmente, só está atrapalhando o jogo ao invés de ajudar. Pô, tá lá no estágio do... Segundo subsolo. Esconde. Tadico. Olha como ele é baixinho. Pegando o elevador, descendo, por gentileza, até o segundo subsolo. Muito chato. Você é muito chato. Mas eu já sei te matar. Uma barrinha de ourinho? Vamos pegar? Não. Ah, beleza. Pega não, beleza. Precisa não. Meu, esses ratinhos comendo uma pizza. Ai, eu vou chorar. Bem, eu pedi um quebra-cabeça. Tá aqui o quebra-cabeça, né? Vamos lá. Mas tem água. Liga aí o babado aí. Pronto. Não reage. Se eu estou aqui falando com ele... Ué, gente. Mas e aí? Será que eu tenho que voltar depois? Eu vou voltar depois. Então, já que eu sei onde ele está. Esse bagulho aqui na frente. Sai fora, velho. Olha lá onde está a pecinha, ó. Mas não dá para chegar ali. Esse diacho. Olha lá. Vai, Luigi. Ah, não. E aí, pecinha. Não vai cair, não? Lindona. Pecinha lindona. O que eu tenho que fazer, hein? Vem. Venha. Alguma coisa é. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu nada? Porque aqui não vai ser. Aqui é onde eu matei o chefe. Não vai ter nada aqui para mexer. Ah, era só dar o pulo de susto. Ah, que ódio. Era um comando só. Acho que eu tenho que pegar. E jogar ele. Ok, achamos o Toad. E vamos usar o Toad para pegar o negócio. Vamos lá. Luigi, vem cá. Já sei o que fazer. Vamos lá. Isso, estou ligado. É aí que fica. Está me dando uma dica. Eu falei o que é. Eu falei o de é. Eu lembro de é. Vamos lá. Aí. Essa é a parte que eu queria. Bom trabalho. Agora pode voltar ao laboratório. Bem, mas antes. É mais uma coisa. Ah, cara. Eu não vou mexer, não. Vai. Vou montar o elevador. Vamos embora. Vamos embora. Não quero pegar os diamantes dessa fase. Que se dane. Essa fase é muito feia. Muito não dá a ver. Muito feio. Muito nojeno. Tadinho do Toad. Esperadinho. Não. Porra. Bem, vai te lascar então. Vai. Nossa, eu não acredito. Porque eu falei tão mal desse estágio. E eu estou tendo que jogar ele de novo. Estágio sujo. Ele quase levou o Toad. Que fantasminha. Eu odeio os fantasmas roxos. Ele é muito chato. Peguei. Acabou? Vamos lá. Vai sair desse esgoto imundo. Nojento, cheio de rato. Bicho barato. Bem, Toad. Eu acho que eu tenho que usar você. Aí. Muito bem. Resolvemos fácil essa. Vamos lá. Chega de esgoto. Onde estamos? O cagão Luigi, né? O personagem cagão. Caralho, que lixão mesmo. Lixão da mãe Lucinda. Tem mais coisa para fazer aqui. Vou usar o Toad para jogar aqui. Bem, a nova ferramenta então é a cabecinha do Toad. Pobrezinho. Onde que eu tenho que ir? Para cá, né? Vim de lá. Conseguimos? Não, Luigi. Eu sei que é nojento. Para de reclamar e vamos lá. Eu estou reclamando mesmo. Fica andando no esgoto. Que coisa nojenta. Como chama daquele do Big Brother? Uma Eugênia. Tem uma... Vamos estragar ela. Vamos lá, Toadzinho. Vamos lá, Toadzinho. Vamos lá, Toadzinho. Caramba. Que bonitinho. Olha esse Toadzinho. Vamos até o professor levar o Toad. Obrigado por trazer a parte da... Trazer a peça, Luigi. Agora me entregue. O sapatinho dele é muito bonitinho. Que é isso que ele vai fazer. Vou entregar o aspirador de pó. Entrega o aspirador de pó para mim. Super Suction. Super Sucção. Aumentou o poder de sucção exponencialmente. Se você tem uma tomada, você pode usar a Super Sucção. Ah, então naquele andar lá é só usar isso. Salvou. Então vamos encerrar essa live de hoje. Acho que na próxima rodada a gente consegue fechar. Se não na próxima, na outra. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Desculpa aí a regata porque está muito calor. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.